E agora mais uma musiquinha Que é essa Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quanto quer comer bichinhos Com seus pés, mas ele se escorcha Ele bate as asas, ele faz mil Mas tem muito medo, é do caminhão Ele bate as asas, ele faz mil Mas tem muito medo, é do caminhão